Sr. Presidente, o que é que temos aqui para este ano e para os festivales de julho e para os festivales de todos que vão ver no triângulo, a importância da vossa companhia que é importante para este dia-a-dia também? Sr. Presidente, por acaso acabei de falar que eu sou o Vice-Presidente da Câmara, exatamente nesse sentido, também no segmento da apresentação dos festivais, nós fazemos sempre um contato com as câmaras em tempo útil, de forma a ter os programas para nós depois podemos referir como é que podemos ajudar na planificação das viagens. Sr. Presidente, portanto já tudo definido, para nós também é muito bom, porque assim é mais fácil planear no conjunto das festas todas, do triângulo principalmente, mas também as outras, de forma a definir a melhor forma de colocar as pessoas lá, que depois como sabe isto é sempre relacionado com o conjunto que vai, o dia em que vai, que peça sempre no plenamento e portanto nesse aspecto nós contratamos sempre as câmaras, definimos a melhor forma, Sr. Presidente, o ano passado eu relembro que nós fizemos a viagem da terceira, trocámos os dias para vir diretamente à Galheta, porque era para as velas, e portanto tem esse aspecto de imprensa sempre disponível para colaborar nesse sentido, tentando maximizar o festival que é feito, o esforço que é feito por cada câmara para ter o melhor festival e para trazer o máximo número de pessoas cá ao triângulo. Sr. Presidente, vai haver festival também ao dia a dia de um conselho, o que é que vai ser também os transportes, não é, do seu dia a dia, além do festival? Sr. Presidente, nós temos, portanto na Galheta é durante o verão, obviamente vai a viagem da linha Lilás que passa pela Galheta, portanto nós temos sempre o princípio de vamos sempre a um dos portes da ilha, acontece isso em São Jorge, acontece no Pico, e portanto a nossa tendência é sempre, tendo os recursos que nós temos, que são os que nós temos, tentar maximizar o mais possível as viagens entre cada ilha. Sr. Presidente, está a ver, e já há, os estudos, não é, para o futuro, o que é que vai ser os novos investimentos, não é, entre embarcação, de transporte, etc. Sr. Presidente, nós temos os novos navios elétricos que vão exatamente ficar feitos aos canais, um vai ficar entre São Jorge e Pico e o outro entre Faial e Pico. Sr. Presidente, segunda-feira vamos receber as primeiras qualificações das empresas, portanto, ou seja, a partir de segunda-feira já sabemos quantas empresas que irão concorrer, a nossa expectativa é que sejam muitas, obviamente que lhes ajude, há aqui uma pré-qualificação, a partir de segunda-feira ficamos a saber, depois as empresas têm mais de 44 dias para entregar a propostas efetivas de todas as empresas que ficarem selecionadas, e, portanto, a nossa expectativa é, obviamente, em 2026 já temos os navios elétricos a navegar nos Açores. Sr. Presidente, qual o melhor ano tem sido, nos últimos três anos, vamos dizer assim, não é, de influência e transportes nos Açores, em Pessoas, com os países que nos visitem? Sr. Presidente, este ano, portanto, que acabou, 2023, foi o melhor ano, portanto, ou seja, temos vindo sempre a partida de 2020, com a quebra que houve, é muito fantástico, eu continuo sempre a salientar isso, a recuperação que houve, muito rápida, para 2021. Em 2021 houve um salto muito grande, em 2022 já conseguimos ultrapassar o que tínhamos, em termos de viaturas, 2019, que era o tal ano de referência, em 2024, em 2023, ultrapassámos em passageiros e em viaturas, novamente, viaturas foi o novo recorde de 33 mil viaturas, que se compararmos com 2019, em que havia ainda a dita linha amarela, em 2022 e em 2023 já ultrapassámos o valor, mesmo sem a linha amarela, portanto, de 31 e 33 mil este ano, em termos de viaturas. Em termos de passageiros, conseguimos o segundo melhor ano, só no 2017 tinha sido melhor, mas só ultrapassámos 2017, em termos de viaturas também, em termos de passageiros também, ultrapassámos este ano 2019, portanto, já estamos com 564 mil passageiros, em 2019 tinham saído 572 mil, portanto, tivemos quase mais de 3 mil passageiros do que 2019, portanto, significa que o turismo está bom e recomenda-se, porque este indicador de pessoas a navegar ali é um bom indicador de todas as pessoas que nos visitam, e o triângulo continua a ser, é um destino muito, muito, muito interessante, exatamente por esta envolvência que há, e é onde, obviamente, a empresa tem a sua maior atividade. Qual o porto, vamos chamar assim, que tem mais fluxo, não é, em área de turismo, de pessoas, tem sido sempre o faial, o pico, o pico, o faial, o Madalena? Sim, Horta Madalena, Horta Madalena continua a ser o maior fluxo, não só pela proximidade, e isto também demonstra muito do que nós estamos, sei o que é, quanto mais curto o percurso, maior vontade, ou maior desmedidade há para fazê-lo. Por exemplo, este ano, o ano de 2023, todas as linhas cresceram, menos a linha da Graciosa, pelas distâncias grandes, e havendo viagens de avião ao mesmo preço, obviamente que as pessoas optam por avião. Tem-se notado essa tendência? Eu entrei em março de 2022, e essa tendência tem sido contínua, ou seja, este ano, em 2023, crescemos outra vez muito no triângulo, a linha laranja, por exemplo, entre São Jorge e Pico, foi um sucesso, obviamente, ao ano anterior, aumentámos quase 4 pontos percentuais o número de taxa de ocupação, portanto, transportámos mais 6 mil passageiros do que tínhamos transportado em 2022, e estamos aqui a falar que é um navio já mais antigo, que é um navio que a empresa tem de recurso, que lhe colocou lá, e que maximizou nessa operação, mas claramente representou que há aqui um mercado entre São Jorge e Pico, que também pode desenvolver-se e pode, provavelmente, atingirá os valores de Horta Magdalena, mas claramente cresce e que tem mercado e que tem interessados para fazê-lo, que são os dois circuitos mais pequenos que temos, e daí também nós colocámos os navios elétricos nesses dois percursos, porque são onde podemos ter mais autonomia, porque são percursos pequenos, e não tenho dúvida nenhuma, mas que com a melhoria das condições, ou seja, deixar de ser o Cruzeiro e ser um Ferry com melhores condições, e poder transportar também viaturas, porque o Cruzeiro, como sabem, não pode transportar, portanto, estamos crentes que irá dinamizar ainda mais aquele canal, que para nós, no Triângulo, também diz muito. Muito obrigado, e uma hora, professor. Obrigado, Laura. O que é que nos levou a vir à BTL 2024? Então, em primeiro lugar, nós somos a Universidade de Elas, estudamos Turismo, e então viemos com o curso aqui. O que é que nos fez vir à Barraca dos Açores? É que eu sou da Ilha Natural de São Jorge. O que é que vê aqui no standard a sua apresentação? Imagino, vejo vários produtos, vejo várias imagens ilustrativas à ilha, uma boa promoção, um bom diálogo com o público, está bem-me incrível. Estudo a cá, ou seja, sim, estudo Turismo na Universidade de Évora. Quanto aos colegas aqui, o que é que fazem também, se vão cá? Também comecei agora a estudar Turismo na Universidade de Évora, no primeiro ano, e até agora, é a minha primeira vez a vir cá à BTL. E é giro, estou a gostar. Ida à Calheta ou ao São Jorge? Para quando se convence? Epá, não sei. Por acaso chama-me, é bonito, gostava de lá ir. O que é que levou a vir cá até ele também? Pela mesma razão que os meus colegas, e por acaso aqui o Espaço dos Açores chama-se sempre, é muito bonito, e este ano não é diferente. O que é que é que é? Eu também estudo na Universidade de Évora, Turismo, e os Açores foi sempre um sítio que eu quis visitar, então trai-me ver estas coisas. Já ouvi falar dos Açores, não é? O que é que os Açores podem ter, assim, futuro para o turismo, para o turismo? Pelas paisagens, pela comida também, e acho que... E quanto assim também? O que é que... Sim, pronto, estou a estudar turismo, então achei por bem vir aqui à BTL, e pronto, eu vim aqui à parte da Calheta, por a minha amiga, né, ser de lá, ver se me dá lá a casa para ir visitar. Olha, vou pedir um favor a vocês, que eu segui, juntem-se agora mais um pouco, ele também, essas meninas para cá, e vamos aqui. Não sei se vocês vão ouvirem falar, a vossa colega já o falou, olha, está aqui a Sra. Vice-Presidente, Sra. Vice-Presidente de Jovens, não é, porque está aqui o Sander, não sei se quer apresentar aqui... O Sander, é de São Jorge, o nosso concelho, e na Ribeira Seca, e é-se muito bem, a família Bela e a Diana, desde pequenina. Olha, eu pedi uma coisa a vocês pelo seguinte, não sei se ela já falou a vocês do Sander da Calheta, não é? Tem, sim, sempre um festival, que é aquele do festival que já existe há um tempo. Vou pedir um apelo a vocês aqui, aos jovens, todos aqueles que nos vão ouvir, nas ilhas, nos continentes, de qualquer parte, um apelo a ida, o dia, o festival de julho, que vai ser... Marmosa, 15 de julho, vocês podem lá ir, são dias de muita diversão, festa, e eu acho que o cartaz é apropriado também para vocês. Pronto. Mas eu posso dar algumas dicas. Então agora eu penso a vocês. Margarida Goulart, Lisa Machado. Porquê que nos trouxe cá a BTL 2024 aqui? Viemos apresentar os nossos, portanto, o restaurante aqui da Lisa, e um projeto novo que ela está a lançar, que ela pode falar um bocadinho sobre ele, é mais fácil. E inovação, não é? É claro, tem a ver com a animação marítima ou turística, é portanto, trata-se um passeio no típico bote-balieiro, foi portanto adaptado com dois motores elétricos, para podermos fazer a viagem. Desta forma podemos, assim, dar a conhecer a nossa cultura, e pronto, e aproveitar que as pessoas também possam desfrutar um bocadinho de passear no típico bote-balieiro. Essa visita também ao estándar da Calheta, no município da Calheta, também é bom ter esses estándares, pode, boa divulgação de vocês? Claro, é sempre bom, nós, são parcerias, não é? Uns sem os outros, sozinhos não somos nada, mas juntos somos tudo, não é? Até porque são ilhas mais próximas, é, se calhar é mais fácil agora chegar, portanto, os mais, os torno mais chegados a nós, e depois ir gradualmente chegando mais longe, não é? Mais longe, o que é que pretende alcançá-la, além destes projetos? Mais algum projeto que tenha de tudo? Neste momento não, neste momento estamos com este, é novo, vai começar este ano, também temos o restaurante Ponta da Ilha, temos o Sinec Barbeia do Calhau também, a nossa intenção é fornecer um vale de 10% de desconto a quem fizer o passeio no bote-balieiro, e portanto oferecemos o vale para poderem consumir os nossos estabelecimentos a nível de restauração. Para já, ficamos por aqui. Qual os países que mais visitem a vossa empresa, qual é o país? Em princípio deve ser os Estados Unidos, a aderir mais, porque eles também têm, eles também tiveram esta cultura, eles também caçaram a baleia, também existem estes barcos, não da mesma forma, mas muito semelhantes, e portanto até nós costumamos ir, nós ações costumamos ir lá a New Bedford, que existem as regatas baleiras, penso que será um dos países que terá mais impacto. Uma boa sorte para os professores de seguro, uma boa sorte também, uma boa sorte. Muito obrigada. Muito obrigada. O nome é a empresa que representa, não é? O seu fim de restaurantes e barcos é em Moçarás. A sua presença cá, na BTL, é algum motivo assim de empresa? A nossa presença vai essencialmente no sentido de promovermos os nossos serviços e, obviamente, a nossa região, a região lentejo, como um todo. Uma empresa relacionada com o quê? Com transportes? É uma empresa que faz passeios de barco no lago Alqueva e temos também restaurantes, portanto, desfrutamos. Aliás, como o nome diz, sem fim. Temos experiências sem fim. Quais têm sido os países que, os vossos clientes, qual os países? Nós temos essencialmente espanhóis, o mercado espanhol, o mercado holandês, o mercado francês, portanto, temos alguma abrangência. Felizmente, o alentejo ficou na moda e para nós foi ótimo. Essa visita aqui ao stand-up do município da Calheta, vem assim do encontro de alguma parceria? Duas razões. Uma primeira razão, porque, como já disse, sou muito alentejana, tenho muito orgulho em ser alentejana, mas adoro os Açores. E viam os Açores, aliás, falar também no nosso sentido e tentarmos uma parceria, troquei contactos com os colegas que estão aqui e pronto. Foi essencialmente por isso. Como é que foi a recepção ali da stand-up das pessoas? Excelente, 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 excelente. Além de receberem muito bem, ainda conseguimos trocar aqui, até porque o colega também é alentejano, e então trocámos aqui uns galhadetes, já combinámos uma viagem cá, outra viagem lá, portanto, não podia ter sido melhor. Uma recepção fabulosa. Muito obrigado. Obrigada a eu. Obrigada.